Olá pessoal segue mais um vídeo hoje eu vou apresentar a edição de número 514 de maio de 2003 da revista quatro rodas aqui não é uma revista da viva isso aqui é a propaganda como sempre falei da as outras edições é a propaganda contra capa né da edição ano 43 maio 2003 edição de número 514 aqui ó quatro rodas ano 43 maio 2003 a revista custando sete reais e noventa e cinco centavos e na capa o pequeno grande ronda fit bem legal né será que campeão de vendas no Japão tem a receita para agradar o brasileiro veja o teste na página 40 muito legal né tuning vale tudo no maior campi campeonato do país menos roda original porteira aberta em três segundos o ladrão abre seu carro fizemos o teste em 25 modelos Toyota Fielder aqui esse Toyota Fielder bem legal uma pena que fabricaram por muito pouco tempo né atrás do sucesso do corolla vem uma perua e nós já andamos nela e mais Audi ao road versus volvo xc 70 ross playmouth versus Malbec 62 Peugeot 307 SW Palio Flex Fuel Hammer H2 cuidado com o golpe do consórcio lhe voltou financiamento com juro vale a pena as lições da bagunça no GP do Brasil airbag do seu carro sim obrigado interessante tá aí a capa apresentada propaganda propaganda aqui da export propaganda aqui também do Itaú pouco mais de merchan no início da revista dessa vez o áudio aqui também propaganda aí ó mais detalhes a propaganda aqui começa o sumário aqui edição 514 de maio de 2003 como sempre falo passa revista em revista com apenas com a intenção de verificar suas páginas aqui no YouTube caso alguém queira ler uma matéria específica é só entrar em contato comigo pelos comentários ou pelo Instagram arroba garage do Chico terei o maior prazer de enviar a foto a matéria desejada a nossa história Alfredo Gaua diretor de redação tá aí na carta ao leitor sessão viva voz aí muito legal né o carro do Zé Carioca olha aí pequeno exótico e feito no rio o novo 828 barra 2 redita o mini da com que legal e o menino da com que foi testado pela quatro rodas e o suzuki não virou roubada aqui bacana e e indo em cara até que alguém roubando o jipim da troller e a Lamborghini 307 teste da fechadura via expressa olha que legal muito bacana isso aqui eu acho que eu pulei uma página aí propaganda que teste da fechadura classificado bastam três segundos para abrir o carro será que o seu é um deles aí que interessante essa fechadura em 35 segundos abre o Nissan em primeiro lugar ficou ao mais fácil de abrir o Citroën Picasso depois o Corolla Meri a desculpa Corolla Civic Corsa Fectra Meriva Frontier e ó bem interessante hein mas assim alguns ainda não tocaram o alarme a maioria tocou no caso Frontier não tocou o Renault Clio não tocou o Senic não tocou o Gol não tocou nem o Fox interessante esse teste hein marcha aí semana passada na edição passada eu reclamei que não não tinha capa aqui ó maio de 63 maio de 73 maio de 83 e maio de 93 nessa edição vieram todos com capa aqui as edições especiais que foram lançados ó para todos os gostos estão nas bancas três especiais quatro rodas vai ser difícil se não encontrar o seu preferido essa edição de 500 capas é muito legal né apresentei esses dias atrás é muito legal você vem 2003 além da edição mensal essa edição 514 havia ainda três suplementos disponíveis à venda nas bancas como era gostoso ver a revista assim tão forte hoje entendo que a internet acabou um pouco com o público né da revista mas assim poderia refazer um pouco mais mais dessas edições suplementos né bem legal muito legal muito legal mesmo eu gosto muito pequeno construtor olha aqui o copersucar que lindo olha essas miniaturas sou fã demais graças a Luiz iratírica nasce os copersucar eu tenho um amigo Bruno Grotti vivo conversando com ele meu sonho eu sou muito apaixonado por miniaturas de fórmula 1 por fórmula 1 no geral e meu sonho é ter um copersucar é muito difícil de achar e quando acha é muito caro olha aqui que trabalho perfeito poderia as editoras refazer essas coleções de miniatura e lançarem o copersucar né seria incrível sinais dos tempos top 10 fit estilo saída de emergência ação de fábrica cadê a canequinha retrovisor olha os aqui os grandes brasileiros olha que lindo Volkswagen Passat muito legal esse carro marcou bem a minha infância também ele chegou atropelando antigos valores inaugurou uma nova era na linha produzida pela Volkswagen brasileira porque ele marcou minha infância eu tinha um tio Caetano que a ti teve uns dois ou três Passats diferentes e lá em casa meu pai gostava muito ou ele tinha chevette ou ele tinha Fusca ou 147 ele gostava de fazer uns rolos de carro mas não saía desses três carros era Fusca chevette e 147 e é um carro que eu gostava muito na época porque não sei lá o porquê mas quando eu ia na cidade do meu tio e visitá-los né e ele me levava para andar de Passat nossa como eu curti esse carro esse volante que é muito característico o cheiro o barulho da porta do Passat fica é muito vivo na minha lembrança legal demais né e eu achava ele ele foi muito mais moderno que na época que um Fusca que o 147 então bem bacana baita do motor ele acelerava fazer umas graças né aquelas lembranças de tio com sobrinho embalado para viagem olha que legal aqui o Siena o dianteiro igual estilo traseira alta na lateral pouco muda no Siena aí ó por dentro do Astro 2004 bem bacana né Land Rover propaganda aqui bem bacana também pequenos são os outros olha que legal Honda Fiat Honda eu tô com mania de falar Fiat Honda Fit o compacto Honda chega com espaço interno de sobra ótimas soluções e conforto até no primeiro câmbio CVT de um carro nacional matéria de capa que legal falo de novo Honda Fit bem bonitinho né esse carro é bem para quem andou nesse carro sabe o quanto é bom canta é um carro bem honesto né é bem legal mesmo na cola do Corolla esse fio é incrível uma pena ter fabricado muito pouco né o Corolla era muito bom e esse fio é um luxo só um conforto gostoso eu tenho um primo Joaquim que tinha um carro desse era muito incrível a peru mantém a boa qualidade do sedã e oferece como bônus um porta-malas de até 975 litros aqui ó muito interessante né aqui o propaganda teste de aptidão junte-se a nós a iluminada olha aqui o Peugeot 307 SW um carro bacana né Peugeozão sem perder a primeira classe com refinamento próprio das boas famílias essas peruas encantam na pista enfrentam com categoria os maus caminhos olha que comparativo bacana áudio ao road versus volvo xc 70 cross country muito legal né muito legal as duas são muito lindas propaganda aqui da visa pitbull civilizado feito a imagem semelhança do ramo militar o h2 é capaz de enfrentar a vida fora de estrada e ainda oferecer muito conforto muito bacana monstrão né adoro essas coisas chifreolê hammer um pouco de propaganda deixá-lo exuberância racional Rolls Royce finton e Malbec 62 incrível os dois carros olha que luxo que conforto olha esse interior posição de dirigir carros sensacional o zero quilômetro da vez Jaguar S-Type Frontier cabine simples Ômega CD tô pagando aqui do Unibanco preços originais longa duração aqui ó nosso Corsin S4 300 Sedan falando em Corsa vamos dar um abraço meu amigo William Altelino do canal Altelino grande especialista em Corsa em Tigre Corsa GSI e principalmente em revista panorama grande personalidade aqui adoro o canal Altelino concerto do concerto Volkswagen Polo vocês essa revista muito linda né tem várias clássicos né são 15 se não me engano uma revista mais legal que a outra tá aí ó uma boa opção para quem gosta de eu e eu acho que já apresentei em um vídeo não tem no recorde apresentei as capas futuramente assim que eu acabar com a saga das edições mensais eu vou apresentar essas edições no detalhe estômago de avestruas olha o fiat palio aqui total flex também álcool e gasolina experimentamos o palio 1.3 fire que roda com álcool gasolina ou os dois misturados do que será que ele gosta mais na edição passada foi o gol né agora tá o palio total flex muito legal você conhece você manda o presidente da Volkswagen garante que agora a satisfação do cliente vem em primeiro lugar e que a vox tenta e atrasada ficou no ano passado você confia legal né original não entra aqui ó Tannen para quem gosta desses carros todos mexidos né eu não sou muito fã mas eu acho legal sim essa cultura né bem bacana aí a bolsa ou a vida reportagem airbag muito interessante né Marco essa foto aqui é muito emblemática né a importância do airbag impressionante na época se debatia isso né mas muita gente perdeu a vida na falta de um airbag no carro vidro de plástico correio técnico a nova moçada do rali corrida do ouro e as lições de interlagos a corrida de 2003 interlagos foi problemática chuva muitos acidentes né tá interessante ó e os segredos da super qualquer super potências a bmw o williams aqui que legal o williams com motor bmw como as equipes vem conseguindo extrair números cada vez mais impressionantes dos motores da fórmula 1 a ferrara e muito legal aqui ó pouco de propaganda olha sabrina sato na vip ford fiesta bom preço e melhor ainda de dirigir autosserviço usado do mês né cuidado com o golpe o consórcio está de volta aí ó fica a dica golfe 1.6 sem ar sem risco de dar certo manutenção juros zero só na tabela tabela aqui na semana passada na edição passada não achei a o mercado de vendas né vamos ver se nessa edição tem aqui mortados novos e não veio novamente em interessante que ficou um tempo sem aparecer aqui a tabela dos mais vendidos curiosidade eu não lembrava desse detalhe o ranking dos mais vendidos né trans do que é isso olha essa propaganda muito legal da polo legal demais aqui pertinho tem as fotos aqui um detalhe legal né adoro essas propaganda em alto relevo assim tá aí pessoal mais uma edição apresentada e eternizada se gostaram do vídeo por favor deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal me siga também no instagram arroba garagem do chico até a próxima edição valeu